E aí rapaz, tudo bom? Tudo bom? Como vai? Conta você dinastista famoso, chegando já. Mas você é uma estrela aqui da música Brasileira. Graças a Deus. Preparou o que pra gente chegar no festival? Olha, a gente tá com, lançamos um DVD bem recente, tem muitas novidades, principalmente finalzinho de ano, a gente tá sempre preparando coisas novas, então além dos grandes sucessos a gente sempre vai fazer, é sempre algo novo. O público da Bahia é um público muito exigente e participar de um festival como esse a responsabilidade é muito grande, então no último tempo a gente tem uma maior ideia de show, que é o permitido pra gente, a gente vai programar o melhor pra mais um belo espectáculo. Ano passado você recebeu uma faja mini, que foi a maior repercussão aí pra poder ligar pro ex e tal, e esse ano você vai fazer pra repetir a dose? Ah, caras, não tem nada programado no show, sabe, ali, você vê que acontece uma coisa, a gente chama e acaba rolando toda essa repercussão, realmente acabou sendo muito engraçado a forma como aconteceu, poderia ter sido qualquer outra pessoa. Mas assim, no meu show eu não tenho um repertório definido, seria ontem eu comecei com uma outra música, hoje eu não sei se eu vou começar com a mesma, então assim, daqui a pouco eu vou sentir um território aí pra saber o que é que nós vamos fazer. Trouxe a Isis pra curtir o festival do ano? Trouxe, ele tá em casa, o Yud está em casa, e a Isis, a gente tinha umas coisas pra fazer de São Paulo, a gente tava indo de São Paulo, e aproveitou que hoje foi mais cedo, né, e ela queria muito ter ido, aí eu disse, não, quem é você que hoje foi do papai? Ela tá aí, eu tô empolgada pra ver. Vai vir carnaval também pra Salvador, ou não? Eu acho que eu vou chegar. Vai puxar o bloco, ou não, não sei se vai, eu acho que não, bloco não, mas camarote dois ou três, eu não sei, ao certo, mas quinta, se eu não me engano, já é o camarote Salvador, que é a primeira vez que eu vou fazer, eu nunca tinha feito, sexta é o Plube, e o Vila Mix, eu não sei se é na sexta ou se é na terça-feira, eu tô um pouco fora da gente do carnaval, mais ou menos. Mas no verão você vai tá aqui também, que eu sou, por exemplo, eu vou começar a fazer vou botar com o Harmonia, o Harmonia vai ser na segunda-feira, dia 8, eu acho, é isso? E o dia, e na última sexta-feira, é com o Léo Santana, é uma coisa assim, valeu? Obrigado. Ibaía, inovador, interativo e imediato.